As agências de imigração dos Estados Unidos anunciaram na semana passada que mais voos com brasileiros deportados estão programados para esse mês de agosto. De acordo com as informações, além das tradicionais aeronaves Boeing 737, o governo norte-americano anunciou a contratação de um avião maior, olha lá, Moni, com capacidade para 375 passageiros e o voo terá como destino o aeroporto internacional de Confins, na capital mineira. A quantidade de brasileiros que serão deportados não foi divulgada, né? Pelo tamanho da aeronave, acredita-se que o número se aproxime, aliás, ultrapasse, né? 300 passageiros, 300, né? De acordo com as informações, o primeiro voo sairá no dia 10 de agosto de Iuma, no Arizona. É, tem, tem muita gente da nossa região lá, né? Vida longa aos brazucas lá, viu? Deus abençoe vocês aí. Obrigado pela audiência. A família está aqui esperançosa para vocês voltarem com muito recurso, né? Não deportados, né? Quero ninguém deportado aqui não, né? Misericórdia, né? A pessoa volta deprimido, né? É.